Na efervescência da década da moda, em 1994, um nome brilhava com intensidade indomável, Gianni Versace. O mestre da alta costura italiana era reverenciado não apenas por suas criações, mas também por sua audácia e ousadia. Seus desfiles eram eventos aguardados ansiosamente como espetáculos de uma grande ópera, e sua presença na cena fashion era uma força da natureza. Foi nesse cenário de grande expectativa e fascínio que ocorreu um dos momentos mais emblemáticos da história da moda. Era julho, em Paris, a cidade das luzes do glamour. Gianni Versace preparava-se para apresentar sua coleção de ateliê Versace para o outono-inverno de 1994-1995. Os corredores dos bastidores puçavam com uma energia elétrica, enquanto as modelos, adornadas com criações deslumbrantes, se preparavam para desfilar diante de uma plateia ansiosa. E então, ela entrou. Claudia Schiffer, a personificação da elegância e da beleza, era o epítome da efeminilidade encantadora. Vestida com um traje que faria até mesmo os deuses da moda se curvarem em reverência, ela capturou os corações e as mentes de todos os presentes. E assim, naquele momento fugaz e eterno, o vestido azul Versace tornou-se mais do que apenas uma peça de moda. Ele se tornou um símbolo de poder, beleza e audácia, um testemunho do legado duradouro de Gianni Versace e uma lembrança eterna do poder transformador da moda. Olá colecionadores, sejam bem-vindos mais uma vez ao The Bee Collector, o seu canal de unboxing e reviews de Barbies colecionáveis aqui no YouTube. Hoje, iremos apreciar uma das mais emblemáticas modelos do mundo, só que na forma Barbie, Claudia Schiffer vs Versace. Claudia Schiffer, nascida na Alemanha em 1970, é uma das supermodelos mais reconhecidas e influentes da história da moda. Seu rosto angelical e parecido, como Brigitte Bordeaux, e seu corpo esguio, rapidamente a transformaram em uma das favoritas das passarelas nos anos 90. Ela não apenas dominou as capas de revistas de moda, mas também se tornou o rosto das marcas icônicas, como Chanel, Versace e Gass. Era apenas uma questão de tempo até que a famosa modelo fosse homenageada em forma de bar. Em 2017, uma representação única e especial foi criada capturando a icônica semelhança de Claudia Schiffer em um modelito dourado Versace. Esse traje emblemático foi imortalizado pela modelo durante um ensaio intitulado Claudia, a Barbie real, fotografada para a revista Vogue Itália em julho de 94. Embora essa Barbie One of a Kind não tenha sido produzida em massa, sua presença singular permaneceu como um momento significativo na intersecção entre a moda e a cultura pop. É como se fosse a Barbie vestida de Claudia, que por sua vez estava vestida de Barbie, criando uma fascinante metáfora da influência recíproca entre a moda e a fantasia. Em 2020, novamente a Mattel nos surpreendeu, dessa vez com duas bonecas. Uma representando um ensaio com um vestido modelo Balmain, e outra representando ela com um icônico vestido Versace de 94. Os colecionadores clamaram aos quatro ventos pela produção daquelas bonecas. Logo, os rumores começaram a circular, sugerindo que uma das duas versões se tornaria uma boneca de produção. Após uma espera ansiosa, repleta de altos e baixos, com rumores de cancelamento ou de que tudo não passava de um sonho dos colecionadores, finalmente, três anos depois, ela chegou, a Barbie Claudia Schiffer em um vestido Versace. A caixa que abriga a boneca é notavelmente grande, mais ampla do que as tradicionais embalagens de Barbie. Ela combina uma estrutura de papelão com uma frente de acetato adornada com acabamentos em azul e dourado que harmonizam perfeitamente com a estética da boneca. Um toque de elegância é adicionado com o nome Barbie Claudia Schiffer em Versace, em letras douradas no próprio acetato. Logo abaixo, a inscrição Barb Signature. Na parte traseira da caixa, há um esboço representando o famoso vestido, acompanhado por uma descrição que ressalta o significado e a importância dessa boneca. Ao abrir a caixa, pela parte superior, seu conteúdo se revela facilmente. O cenário, ao fundo, foi escolhido com meticulosidade para recriar a icônica foto que mortalizou esse look, transpondo-nos diretamente para a passarela, onde Claudia Schiffer brilhou com este vestido. É como se a boneca estivesse desfilando no mesmo palco, trazendo à vida todo o glamour e a sofisticação do evento original. Cada boneca é acompanhada de um certificado de autenticidade emitido pela Mattel, que atesta a originalidade e exclusividade dentro da coleção Barb Signature. A etiqueta identifica este exemplar como parte da série Platinum Label, que, teoricamente, deveria restringir a produção a, no máximo, 5 mil unidades em todo o mundo. No entanto, a polêmica se instalou com os primeiros vazamentos na Europa, onde os certificados indicavam uma tiragem limitada de apenas mil bonecas. Esse anúncio precoce desencadeou um verdadeiro frenesi entre os colecionadores, que demiam ficar sem a oportunidade de adquirir uma com uma tiragem tão pequena. As bonecas americanas, por outro lado, vieram acompanhadas de certificados de autenticidade para 5 mil unidades, como é o caso da minha própria boneca. Surgiu a especulação de que as unidades europeias seriam numeradas de uma mil, enquanto as americanas ocupariam a faixa de mil e uma a cinco mil. Contudo, essa teoria foi rapidamente desmentida quando os certificados com numerações diversas começaram a surgir online, confundindo ainda mais a situação e alimentando debates entre os colecionadores. As bonecas da série Platinum Label possuem numeração individual para cada unidade produzida. A minha, por exemplo, é a número 201, o que demonstra que as bonecas europeias não foram necessariamente distribuídas numa sequência de uma mil, como muitos acreditavam. Essa falta de clareza sobre a quantidade exata de bonecas produzidas alimentou controvérsias, deixando os colecionadores sem uma informação definitiva e tornando essa edição uma das mais controversas, em termos de números, dentro da linha colecionável da barra. Essa diferença pode ser percebida mesmo externamente, já que as caixas também são diferentes. A boneca vem acompanhada também de um suporte. A base do suporte é de um azul brilhante em consonância com a cor do vestido da boneca. A haste que se prende pela cintura pode ser problemática. Ao ser colocada, tende a abrir o vestido da boneca e, se posicionado muito baixo, pode permitir que o salto fique dobrado. Um suporte de perna ou pelve poderia ter sido uma escolha mais adequada para esta boneca, evitando esses inconvenientes e preservando a integridade do traje e da postura da boneca. As sandálias de salto alto da boneca Cláudia Schiffer são simples e azuis, com uma fivela esculpida no turnozelo, o que adiciona um detalhe interessante. Apesar da boa modelagem, esses sapatos parecem não estar à altura da expectativa para uma boneca da série Platinum Label, teoricamente as mais elaboradas da linha barra. O vestido da boneca é costurado ao corpo na parte de trás, enquanto que, na frente e nos ombros, a Matel optou por usar cola para manter o vestido no lugar. O vestido é um dos elementos mais criticados da boneca. É um modelo no estilo império caracterizado por uma cintura alta situada logo abaixo do busto, de onde o restante do tecido flui livremente até o final do vestido. Este design é conhecido por sua elegância e por conferir uma silhueta alongada, o que deveria destacar a estética da boneca. A abertura na parte traseira é fechada com botões de pressão de plástico, que são significativamente mais apropriados para uma boneca colecionável do que alternativas como velcro. Os botões não apenas mantêm a estética mais refinada, mas também são menos propensos a danificar o tecido ao longo do tempo, uma consideração importante para colecionadores que valorizam a preservação de suas peças. O vestido, apesar de visualmente atraente, fica aquém do que foi apresentado no protótipo da boneca. Especificamente, o busto não se ajusta adequadamente ao contorno do corpo da boneca, resultando em um caimento que parece reto e desajeitado sobre o peito. Além disso, o tecido utilizado difere significativamente do original, transmitindo a impressão de ser uma versão mais barata e de menor qualidade, o que é especialmente decepcionante considerando as expectativas em torno de um item colecionado. É compreensível que reproduzir detalhes finos em uma produção em larga escala pode ser desafiador, sem aumentar significativamente o custo do produto. Entretanto, o downgrade na qualidade do vestido desta boneca é tão evidente que fica difícil justificar ou minimizar o problema. A discrepância entre o protótipo e o produto final compromete seriamente as minhas expectativas como colecionador. A parte inferior do vestido, feita de um tecido que sugere uma qualidade um pouco melhor, exibe uma transparência charmosa que foi um dos destaques no vestido original. Essa característica, pelo menos, captura a parte do encanto e da sofisticação esperados, conferindo a boneca um toque de elegância e autenticidade que se alinha com a inspiração do design original. O tecido, da parte inferior do vestido, possui uma tonalidade azul muito próxima do vestido real, o que é um detalhe positivo em termos de fidelidade visual. Ao toque, o tecido se mostra um tanto áspero, resultado do acabamento brilhante aplicado para emular a textura original. Internamente, o vestido é forrado até pouco acima do joelho, garantindo um acabamento mais refinado. Uma etiqueta Barb C. Nature no interior reforça a sua autenticidade. Apesar de ter removido os pontos de fixação que ajudavam no caimento do vestido enquanto estava dentro da caixa, observei que a mudança para um fechamento apenas com botões não alterou significativamente a estética da boneca. Um dos maiores problemas desse vestido parece estar na própria embalagem da boneca. Esta não é uma simples representação de Cláudio Schiffer. Trata-se de uma homenagem à colaboração entre Cláudio Schiffer e Versace. Portanto, quando se associa uma boneca a uma marca de prestígio como Versace, espera-se que a qualidade do produto esteja à altura da reputação da marca. Infelizmente, o vestido não atende a essas expectativas, deixando a desejar em termos de acabamento e detalhes que deveriam refletir o luxo e a excelência de Versace. No caso em questão, o vestido apresenta qualidade mediana em um caimento inadequado, o que levanta dúvidas sobre como a Versace, conhecida por sua excelência em design e de alta moda, autorizou a produção de um item que não parece estar à altura de seus padrões. Este aspecto é particularmente frustrante considerando a expectativa de sofisticação e detalhamento que acompanha qualquer produto associado a uma marca tão icônica. A boneca em si é visualmente atraente, o cabelo é platinado, fiel ao estilo da modela Cláudio Schiffer, e a qualidade da fibra é boa, apresentando pouco box hair. Embora haja uma quantidade significativa de cola utilizada para manter os cachos do cabelo intactos durante o transporte, isso não necessariamente representa um ponto negativo. Dependendo da preferência do colecionador, essa cola pode ser removida com relativa facilidade, permitindo maior flexibilidade no estilo e manejo do cabelo da boneca. O face sculpt da boneca é notavelmente semelhante a Cláudio Schiffer, e, na minha opinião, parece ser o mesmo que foi usado no protótipo. Isso é digno de nota, especialmente considerando que, em algumas ocasiões, houve alterações significativas entre o design do protótipo e a versão final de produção de outras bonecas. Como aconteceu com a Inhara Chahid. As sombrancelhas da boneca não são detalhadas fio a fio, mas capturam efetivamente a essência da personalidade que pretendem homenagear. Os olhos são de um azul marcante, realçados com uma sombra um pouco mais intensa e toques de prateado nas laterais, que adicionam profundidade e um certo glamour ao olhar da boneca. Esses detalhes, embora não sejam extremamente minuciosos, são bem executados e contribuem significativamente para a expressão geral da boneca, refletindo a identidade visual da figura que ela representa. O batom da boneca é de um tom de rosa discreto, complementando sutilmente sua maquiagem, enquanto a boca, semiaberta, adiciona um detalhe moderno ao seu visual. Embora geralmente eu não prefira bonecas que mostram os dentes, neste caso, esse recurso é essencial para capturar a vivacidade da personalidade da modelo. Isso realmente reforça a presença icônica de Cláudia Schiffer em uma escala menor. A Mattel, apesar de falhas em lançamentos anteriores, tem se mostrado consistentemente capaz de produzir com precisão os rostos de personalidades famosas em escala Barbie, mantendo a autenticidade e o detalhe que os colecionadores valorizam. O corpo da boneca é do tipo pivotal, uma inovação que foi introduzida inicialmente na coleção Jazz Baby. Esse modelo é uma variação do tradicional corpo Model Music, oferecendo maior flexibilidade com articulações adicionais. Ele permite movimentos no pescoço, braços, antebraços, mãos, busto, pernas, com um bom ângulo de abertura, e joelhos, conferindo a boneca uma variedade de poses possíveis. No entanto, os pés permanecem em posição fixa de salto, limitando a variação de calçados que podem ser utilizados. Não há brincos, colares, pulseiras. As unhas das mãos e dos pés não são pintadas. Ter finalmente em mãos uma boneca tão aguardada é sempre uma experiência gratificante. A exposição antecipada do protótipo e o intervalo entre sua revelação e o lançamento oficial alimentaram nossas expectativas, talvez elevando-as além do razoável. Essa antecipação pode ter criado uma visão idealizada do que a boneca seria, impactando nossa percepção do produto final. Apesar de a boneca não ter correspondido completamente a essas altas expectativas, o valor de ter uma representação em tamanho Barbie de uma figura tão emblemática da moda como Claudia Schiffer e uma réplica de um vestido desenhado por Gianni Versace é indiscutível. Para mim, esses elementos compensam os aspectos menos satisfatórios e tornam esta Barbie um tesouro para qualquer amante da moda ou colecionador de Barbies. Em suma, a Barbie Claudia Schiffer versus Versace não é apenas uma boneca colecionável, ela é um tributo à história da moda. Assim como o vestido Versace, usado por Claudia Schiffer em 1994, deixou um impacto duradouro na indústria da moda, esta boneca é uma representação tangível desse legado. Ela nos lembra não apenas da influência da supermodela Claudia Schiffer e do designer Gianni Versace, mas também do poder transformador da moda em nossa cultura. Ao colecionar e apreciar essa boneca, estamos celebrando não apenas a beleza e a elegância, mas também a criatividade e a inovação que moldam o mundo da moda. Que ela continue inspirando futuras gerações de amantes da moda e colecionadores, mantendo viva a memória de um momento verdadeiramente icônico na história da moda. Se você, assim como eu, é um apaixonado por moda ou colecionador de Barbies, esta edição traz elementos que transcedem pequenas imperfeições. É uma celebração da moda, da arte e da história, embaladas em uma única boneca. E assim, concluímos nosso unboxing e análise desta Barbie Platinum Label, uma homenagem a Claudia Schiffer e ao incomparável Gianni Versace. Embora tenhamos identificado alguns pontos em que a boneca poderia ter sido melhorada, os aspectos históricos e culturais que ela representa agregam um valor inestimável à peça. Não esqueça de curtir esse vídeo, se você gostou da análise, inscreva-se no canal para mais unboxings e deixe o seu comentário abaixo sobre as suas impressões desta Barbie. Qual outro ícone da moda você gostaria de ver na coleção Barbie? Compartilhe suas ideias! Um beijo enorme, aqui do DB Collector.